O primeiro dia de competição da Olimpíada do Conhecimento chegou e com ele, nervosismo, correria, preocupação, responsabilidade. Afinal, esses jovens foram selecionados entre vários da sua cidade natal. São os melhores do estado em que moram e treinam durante dias, meses, até anos para representá-los. E certamente sonham em voltar para casa com a medalha no peito. Mas o cronômetro não dá trégua para a tristeza de quem não terminou a tarefa. Tranquilidade é só para os que concluíram a prova a tempo. Nós desenvolvemos o nosso trabalho que durante os treinamentos nós nos propomos a fazer aqui na Olimpíada do Conhecimento. Devido às pressões, à multidão, o pessoal chamando a atenção, nós conseguimos focar no trabalho e conseguimos fazer aquilo que nós queríamos. Fazer o módulo funcionar e terminar no tempo. A competição de mecatrônica é bastante complexa e as equipes vêm um pouco não tão preparadas para essa parte psicológica. Então isso acaba fazendo a diferença na competição. Alguns equipamentos também deram um problema, então com o nervosismo e o tempo acabando, acaba que prejudicando as equipes. A gente tem outro módulo que é manutenção hoje, tem mais três dias completos. Então não foi nem 10% da prova e com certeza uma equipe que hoje não está bem, amanhã pode se recuperar facilmente. Na cozinha também tem correria e aquele olhar tenso para o relógio. Conversar com os jornalistas nem pensar. Eles ainda precisam montar os pratos e deixar a comida bem apresentável. Afinal, decoração e criatividade conta ponto na cozinha com originalidade. Muitos competidores têm os seus conhecimentos testados. Esses alunos da rede municipal de ensino têm a oportunidade de escolherem uma profissão. E quem sabe daqui a dois anos disputarem a Olimpíada do Conhecimento. Quando sempre perguntam aos alunos o que eles gostariam de fazer, a maior parte não tem ideia de que profissão seguir. E assim é uma oportunidade que eles conheçam, a diversidade de profissões que tem com a nova tecnologia. Os alunos que vão tentar prestar escola técnica, alguns, mas eles não sabem o que fazer no curso técnico, qual seria o curso a seguir. Alguns interessaram muito pela mecatrônica, a questão da robótica, isso chama muita atenção aos alunos. Eu quero ser mecânico, eu vi um cara de cadeira de rodas e isso me impressionou demais, sabe? Porque eu acho que é tipo uma força de vontade que ele tem para fazer isso. E eu tenho essa força de vontade, eu quero ser isso também, quando eu cresci. Eles são cheios de estilo, cortam, passam máquina, tingem o cabelo dos manequins, fazem penteados incríveis. Aqui, estes profissionais são avaliados em todos os quesitos. Os competidores são avaliados nas questões subjetivas e objetivas. As subjetivas são criatividade, limpeza, acabamento. E a objetiva, a pele, se não pode estar suja, a pele do boneco. Um assunto muito debatido é a sustentabilidade. E neste setor, eles tanto aprendem como são cobrados por isso também. Todo material tem que ser descartado nas suas caixas identificadas. A questão do papel alumínio, por exemplo, a gente pede para eles usarem o mínimo possível. Os copos descartáveis também. E as tintas, que é o mais perigoso hoje, é a tinta, porque além de ela ter metal, no tubo tem química. Então a gente tem que descartar ele corretamente.